E aí, aqui quem fala é o Thiagão do Axilo Games Pessoal, de volta em Assassin's Creed Black Flag Estamos na sequência 9, iniciando a sequência 9 Galerinha, é uma missão louca, estamos dando início As partes finais desse jogo ao memorável Está fazendo maratona aí para detonar para pegar os próximos jogos Porque em novembro, galerinha, tem Assassin's Creed Origins Beleza, galerinha? Então já peço aí, deixe o seu like Se inscreva no nosso canal aí E claro, aperta o sininho aqui embaixo, tá? Para você acompanhar todos os nossos lançamentos, tá? No canal, beleza pessoal? Então vamos lá Vamos detonar, vamos que jogar é bom demais Mano, caraca, parece que o meu personagem é mesmo, parece que ele congela, vai Isso, sobe meu querido Vai na frente, vambora Vamos pegar a missão, vamos zappar E vamos já dar início à sequência 9 Vamos zappar no mar aí, galerinha Tá? A sequência 9, tá? A gente, ó, para você que está chegando agora E está conhecendo nosso canal, é o seguinte, tá? Já vou passar aqui, nós temos uma breve Uma breve programação E a programação é o seguinte, tá? Segunda, terça, quinta e sábado São jogos novos de até 3 meses, tá? Na quarta, na sexta e no domingo Os jogos são jogos antigos, tá? São jogos de Nintendo 64, jogos de Super Nintendo Jogos de Atari, enfim Playstation 2, Playstation 3 O jogo que vocês quiserem, galera É só pedir que a gente vai atender, beleza? Então vamos lá Mas existe também os jogos Coringas Que é o jogo, é o caso do Assassin's Creed Que nós estamos detonando, fazendo maratona aí, tá? Jogamos todo dia, independente se é dia De, é... Se é dia de jogo clássico ou não Beleza? Então vamos lá Vamos arpar para o mar aí, ó Vamos ver onde é que está a nossa missão Está bem longe, né? É a missão 9 Deixa eu ver onde é que Está aqui, meu querido Vamos lá Viagem rápida está disponível? Sei lá, opa, está disponível Então vamos utilizar a viagem rápida, tá? Que a viagem rápida, gente É o seguinte, é o... É uma forma de você, como se diz o nome Ir rápido para o local Mas isso, como é que você adquire isso no Assassin's Creed? Para quem não conhece Você fazendo sincronismo com o cenário Então, por exemplo, Kingstone Eu já fiz sincronismo aqui Eu tenho um monte de sincronismo aqui Já fiz praticamente todos, né? Eu acho E aí, é mais fácil você aí Você faz o sincronismo e Automaticamente você já Vai ser transporta para lá Olha lá Panorama Acho que eu já fiz todos Vamos ver Se aparece aqui de novo, ó Beleza Acho que não vai aparecer Vambora É... Vamos aqui primeiro Eu vou ali... Opa Meu Deus Eu vou de novo aqui Rapidinho, ó Eu vou aqui me recarregar Comprar munição Essas coisas Rapidinho, tá, pessoal? Sei que vocês querem ver logo a missão do jogo É importante, né? Deixa eu primeiro me recarregar aí Vou até comprar munição Que Eu preciso, tá? Vamos lá Balas Eu tenho Dados envenenados Bombas de fumaça Beleza É... Beleza Vamos lá Voltar aqui Conjunto de pistolas Seria uma boa Vamos ver se a gente tem alguma boa Essa aqui não vai ser suficiente Porque é só Tem que ver também aqui, ó Essa aqui tem três De aumento Dois de aumento Dois de atordoar E menos dois de alcance Então acho que não vai valer tanto a pena assim, né? Essa aqui também não, ó Nenhuma tá valendo a pena Opa, opa, opa Ah, não Olha, essa aqui até que valeria a pena Beleza Não temos Não temos Vamos ver as espadas, então Mil e duzentos Não Combo Eu tô olhando aqui, ó Pelo Aqui, ó Tá, galera Aqui em cima Mais ou menos No menu Tá? Ali você já tá vendo, ó Velocidade, combo e dano, né? Então vamos lá É... Nenhuma Beleza Munição Não, mas já Vender carga Beleza Vamos vender carga Que é sempre bom Vamos lá Açúcar Vou vender tudo O açúcar eu sempre vendo Beleza Hum... Tecido, metal e madeira Rum Não Comprar bens de caça Vamos ver Olha, peraí Pé de coelho A gente precisa de alguma coisa Pra... Vamos aqui pausar É... O menu que a gente já vai aqui Ofício, ó Melhorias de bomba de fumaça Pé de coelho A gente precisa de dois Pé de coelho Entendeu? Beleza Vamos comprar então aqui A gente tem como comprar Vamos comprar Pé de coelho Vamos lá, galerinha Comprar Bens de caça Beleza Você deve ter pé de... Opa Pé de coelho Ah... Confirmar Sim Mais uma Beleza Voltamos aqui agora A gente vai fazer isso aqui, ó Ofício disponível já aqui, ó Se vocês verem aqui, ó Vou tirar do pausa, ó Pra aparecer Não apareceu Só sacanagem Aparece, galera Aqui Ofício que você pode É... Já ter aqui Melhorias de... Bomba Aqui, ó Bomba de fumaça Já apareceu, tá vendo? Olha Criar Beleza Bomba de fumaça 2 Vamos ver se tem o 3 Não Não tem, né? Então Quanto a gente pode agora andar? Bolsa de dardos Dois É... Isso aqui é muito legal De a gente melhorar, hein, galerinha É muito bom, ó Bolsa de munição de pistola Melhoria de vida Osso de tubarão branco De repente, acho que rola Vida é sempre bom, né? Vamos ver aqui, então Beleza Vamos pausar Ahn... Tubarão... Tubarão... Baleia branca É a baleia branca Que eu falei? Depois, talvez, não? Peraí Peraí Ah, meu Deus Eu esqueci Foi mal, galerinha Melhoria de vida Oso de tubarão branco Tubarão branco Beleza Vamos lá Vamos lá Alguém Vou comprar bem de casa Tubarão branco Deve ser caríssimo Oso de tubarão branco Olha aí Nossa Caraca Beleza Não vou pegar agora Vou comprar munição aí, ó Agora a gente vai ver que é bomba de fumaça Só para Pode levar 10 já Beleza Então agora já temos bastante bomba de fumaça Outra coisa que vale a pena também, galerinha É esse aqui, ó Eu dei que se vê, ó Rapidinho Vamos pausar aqui, ó Vamos fazer um upgrade do nosso personagem Oficio Só vê aqui, ó Que é de sono, tá? Sono é muito legal Bolsa de dados Zoom, tá? Ensadecido É legal Ele acha O que é um ensadecido? Você vai jogar o dado nele Ele vai lutar contra os próprios inimigos Com os próprios aliados, né? Que vão virar Então é muito legal Entendeu? Muito, muito bom Então aqui, ó Pede macaco morcego Tá? Precisamos de uma só De dados dois Então vou fazer por ordem Vamos lá Nada ensadecido Macaco prego Beleza Pede macaco prego Um só Então vamos aqui, ó Macaco prego Bens de caça Opa Macaco prego Tá aqui Macaco prego Beleza Beleza Agora vamos aqui É pra usar o ofício Vamos lá Macaco prego Macaco prego Osso de tubarão branco Muita coisa Não Vou deixar pra próxima Galera Ó Tem mais um item aqui Que a gente pode melhorar Vamos ver Aqui, ó Ele tá amarelado Aqui, ó Que ar não Não quero Beleza Passou então, ó Vamos lá Vamos lá Em sando Descidos Vamos lá De sono Beleza Então já estamos Com a carga total Beleza Vamos lá Agora a gente já tem Que tá com a carga total Agora, meu irmão A gente tá muito poderoso Vamos lá Passou a missão, galera Pra cá Pra cá Chegamos, hein Imagina a minha surpresa Galera, vamos lá Vamos ver que lição é essa, hein Novidades, Adé O nefasto aqui trabalha para a Real Companhia Africana Diga a ele o que me contaste Não vejo princesa há duas semanas ou mais O que quer dizer que talvez volte logo O que mais? Eu achei que o servo aqui Pertencesse aos outros homens Que vieram perguntar sobre a princesa esta manhã Então eu disse a ele Que outros homens? Um marinheiro arrogante de traje comum E um senhor com uma cicatriz aqui O que lhe disseram? Apenas que estavam hospedados próximos daqui Maluco Estou ficando cansado de perseguir essas tuas fantasias, Edward E a tripulação também Aguente firme, amigo Estamos chegando perto Tá nada Encontro Rony Ronaldo Ronaldo E o Rogers Beleza Foi bom a gente ter comprado um bom bem, galera Vamos aqui, ó Aperta a águia Vamos lá Beleza Deixa eu só ver uma coisa Esse é aqui mesmo Tá Tô com o sino bem aqui Beleza Incerto Ele tá de costa ali Mano Vem, vem, vem Beleza Vem, vem, vem Mano Caduce college O que é isso? Beleza, mano, tinha um outro ali, eu nem vi, eu já ia sair, caraca! Beleza, tá dando certo, hein? Ele passa aqui, meu irmão, vai ser estifaqueado. Faqueado. Beleza. 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 Vamos lá, pra cá. Mano, pior que eu achei os caras. Sem querer, quase que falhou a missão, mano. Alertaste os homens? Estamos com pouco tempo. Sim. Haverá dois soldados nos esperando no cruzamento. Muito bom. Se não te importas eu perguntar, senhor, qual o significado dessas amostras de sangue que pegamos? Torres disse-me que sangue é necessário para o observatório funcionar apropriadamente. O que quer dizer, senhor? Caso alguém queira usar o observatório para, digamos, espionar o rei George, ele necessitaria de uma gota de sangue do rei. Em outras palavras, uma gota de sangue nos dá acesso ao policial. Mano, fica quieto. Isso significa que Torres planeja espionar-me? Pois venha a ele uma amostra de meu sangue. E confiança, imagino. Sim, mas não tem mais. Torres enviou nossas amostras para um cofre no Rio de Janeiro. Não seremos os primeiros alvos do observatório, vos garanto. Bem, senhor. Imagino que seja um pequeno preço a pagar pelo que os templários me deram em retorno. Precisamente. Governador, quando caçava as piratas em Madagascar, quais métodos funcionavam? Acredito que meu carisma os persuadia. Violência e ameaças devem sempre ser a última opção. Em Madagascar, ofereci a eles uma escolha. Receberem o perdão real e retornarem pobres, mas livres, à Inglaterra ou morte pela morte. Tal como fizeste em Nassau. Exato. Você deve ter parado, não é? Nós todos merecemos um momento. Não acha? Vamos lá! Vamos lá. Não! Não! Vamos lá! Vamos lá! O que está acontecendo? . Estou dando certo o pessoal. Caraca! Ele está muito louco. Sim, eu tive uma tempestade terrível. Deus dê um bom restaço aos soldados desses saibadores. Nós somos todos irmãos, não é? Você é um soldado. Não, não. Beleza, bem devagar. Bem devagar que está fazendo certo. Stop, batalha! Não está indo. Caraca, maluco! Essa foi muito por pouco, maluco. Não provavelmente. Vai, vai logo, sai daí, maluco. Não, não provavelmente. Não, não provavelmente. Não provavelmente. Não provavelmente. Não provavelmente. Chegando aqui! Chegando! É o que eu estou aqui. É muito bom. É muito bom, não. E aí, o que... Beleza Mano Mano Um de meus galeões negreiros seria mais do que capaz de fazer uma presta jornada Galeão negreiro? Capidão, posso pedir que renunciassem a tal conversa instrução Escapo-me a diferença entre escravizar alguns ou todos os homens Nosso objetivo é guiar o curso de civilização por inteiro, não é mesmo? Um corpo escravizado inspira uma mente revoltosa Mas escraviza a mente de um homem e seu corpo acuprará naturalmente, deficientemente É justo, grão-mestre Não Sobe Beleza, deu certo aí, galera, por pouco, hein? Refresque minha memória, onde na África estamos procurando? Ilha do Príncipe, senhor, uma pequena ilha Enviamos dois de nossos melhores homens Burgess e Cochran Corsários de céleres navios e corações resolutos Edward Kenway Imagine minha surpresa ao ver teu precioso gralha ancorado aqui Já ouviste tudo que viestes ouvir? Partireis agora para salvar o sábio das nossas garras Nossa, mano Que contrai as varíola, traidor! Tu nos vem desse! Porque encontrei um caminho melhor Os templários entendem ordem, disciplina, estrutura Mas jamais compreenderás tais sutilezas Adeus, velho amigo Foi-te soldado um dia Mano, traidor filho da mãe Quando vantais-te por algo real Algo além de ti próprio Mano, e agora? Não Temos uma larga Não 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 Deixe-me! 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 Estão prontos para pegar o ataque! Eu posso pegar ele daqui! Oh, não o perde agora! Não foi 100%, mas está ótimo, galerinha! Memória 1! Imagine minha surpresa! Temos um novo traidor, galera! Um traidor! Eu já suspeitava, mas... Então é isso, galerinha! Vamos agora! Paramos! Fizemos todos! Vamos agora pausar aqui! O bicho está banhando ali! Beleza, vamos lá! É... A próxima missão, galerinha, no vídeo Essa aqui, tá? Essa daqui! Mas... Vou fazer o seguinte, galerinha! Já estamos quase com meia hora aqui! A missão foi bem longa! Eu vou deixar essa missão para amanhã! A gente vai fazer essa missão aí! Após a missão do jogo! Quero agradecer muito aí pelas visualizações! Pelas curtidas! Não fiquem chateados! Amanhã a gente vai voltar! E vamos fazer mais missões do Assassin's Creed! Estamos zerando aí, galerinha! Esse jogo fantástico e memorável! Porque depois vai pegar o Assassin's Creed Rogue! Depois o Unity! E depois o Syndicate! Galerinha! E depois aí veio a Origins! Então nós temos mais quatro jogos do Assassin's Creed aí! Que nós vamos pegar em sequência! Beleza? Muito obrigado mesmo, galerinha! Pelas... Pela audiência aí! Pelas visualizações! Pelas comentários! E... Até amanhã, galerinha! Tamo de volta aí! De volta ao filme forte! Valeu? Abraço a todos! Boa noite! E tchau!